Sítio Cantagalo. Faz cinco meses que nós estamos aqui acompanhando o Marcelo. Mas olha, quem diria que a gente ia encontrar tanta história nesse pedacinho de chão? Os problemas normais de muitos cafeicultores aqui são potencializados pela grave crise financeira que o Marcelo está atravessando. No programa de hoje, nós vamos ver a pulverização com o canhão que o Marcelo fez. A chegada da cercóspora e da ferrugem. Um avanço do mato sobre a linha do cafeiro. Tudo isso no episódio de hoje do Parceiro Produtor. Apoio Compass Minerals Plant Nutrition. Referência em fisiologia e nutrição de plantas. E não esquecendo que a gente está sempre na luta, pedindo para os amigos, para que você, que ainda não esteja inscrito, que se inscreva, ative o sininho e também curta e compartilha para que tenhamos esse canal sempre ativo, crescendo cada vez mais. Marcelo, você gastou aí quanto tempo de fazer essa foliar? E se você tivesse que fazer na costal, sozinho, quanto tempo você gastaria? Olha, Gustavo, eu gastei dois dias, bem trabalhado, de manhã até a tardezinha, sendo que o primeiro dia foi até a noite mesmo. Se fosse da forma manual, eu precisava ter quatro pessoas durante um mês, praticamente assim, de segunda até no sábado, e torcendo para o tempo correr tudo bem. Aí, geralmente, graças a Deus, vem essas chuvas abençoadas, ia ter que ficar de ano, né? Então, ia levar um mês e meio para pulverizar toda a lavoura. Agora, os 28 hectares foram pulverizados com dois dias. A pulverização estava bastante atrasada. Era para ele estar fazendo a terceira aplicação e ainda está na primeira. Por todos os problemas que estão acontecendo, o Marcelo está sempre correndo atrás do tempo. Eu recomendo a pessoa podendo adquirir um, é usado, isso aqui tem muito mais de 20 anos. Então, é a melhor opção que tem para a gente com a feitura de montanha. Que ele é igual dirigir um carro. Ele mesmo que ensina a gente a operar ele. Nos primeiros dias que eu adquiri ele, eu apanhei um pouco. Porque quem me vendeu deu a explicação, mas não foi aquela explicação. Então, é ele que ensina a gente a trabalhar. A prática é diferente, né? Exatamente. Tem a regulagem do registro. A hora que eu vou fazer uma manobra, eu já fecho lá para não ficar desperdiçando o produto. Já abre aqui, ele vai batendo, vai batendo. Já posicionou? Aí eu abro, abro os registros, já na posição, já marquei até o ponto que tem que ser de cada bico, de cima e o de baixo. E já ponho a primeira reduzida e vou com 1.600 a 1.800 giro. Certo. E a hora que eu vejo que está na posição boa, que o vento está favorável, a gente chega até nas 2.000 giro. Aí ele vai mesmo longe. Depois já vou tirando um pouco. Senão, força muito o motor do trator, porque a tomada de força exige muito do trator. Entendi. Mesmo descendo. A vantagem do canhão é exatamente essa, né? Ele é uma estratégia importantíssima, você quer ver, do futuro de montanha, né? Certo. Viabilizou as foliares na montanha. Sim. Só que precisa de carreador. Você precisa ter acesso fácil. Isso. E você tem que observar o dia que está fazendo a pulverização. Às vezes o dia que você está saindo para poder fazer a pulverização não é um dia propício. Às vezes o pessoal pega o tanque, põe com água só, vai na lavoura e faz o teste para ver se está favorável para poder, com o vento, para poder conseguir fazer a pulverização. Às vezes volta para a sede, deixa na sede para o outro dia fazer, porque aquele dia não está tão favorável. Sim. E muita atenção também, que às vezes é fácil da lavoura. Às vezes a gente quer pegar um talhão e terminar o talhão para poder fazer a pulverização. E às vezes não. Um dia está favorável para poder fazer um lado da fazenda. Outro dia está favorável para fazer o outro lado da fazenda. Isso. Então você tem que ter esse jogo de cintura para poder aproveitar do canhão. Perfeito. E hoje aqui, por exemplo, está excelente. Estamos com 95% de umidade, 24 graus. Então está perfeito para a gente poder fazer a pulverização. Eu como é distante daqui, lá no último café, eu não perco a viagem. O que eu faço? Eu chego lá, a intenção é fazer esse talhão. Mas se caso o vento não estiver favorável, eu viro ele para o outro lado. Como as lavouras são emendadas uma na outra, eu venho fazendo o outro lado. É para não perder a viagem, porque daqui lá em cima dá quase um quilômetro e meio. Então tem que aproveitar. E é difícil chegar lá. Entendi. Então essa artimanha que você explicou aí, eu faço de acordo, eu viro e aproveito o lado que está dando. Na lavoura do Marcelo, que ele estava pensando que estava sadia, já apareceu ser cóspora e ferrugem. Então você fez a foliar agora e terminou. Daqui 45 dias, às vezes até 40 dias, um pouquinho antes, nós vamos repetir a foliar. Nós vamos fazer a foliar novamente para tentar segurar mais forte. Porque como você atrasou muitas foliares, terminou a primeira agora, o que vai acontecer? A pressão da doença já vai ser mais alta. Nós vamos ter que tentar montar uma estratégia justamente para poder tentar segurar mais essa doença daqui para frente. Mas um pouco da doença você vai ter justamente por causa desse atraso na foliar. Acontece com muitos cafeicultores que na correria do dia a dia, não tem tempo para poder dar aquela olhada detalhada na lavoura. De longe, está linda. Mas quando se olha atentamente, os problemas aparecem. A doença aparece. Marcelo, você está reparando que tem duas doenças que já estão começando a aparecer de forma significativa. Uma é a ferrugem, que já está aparecendo, e a outra é a cercóspora. Você reparar esses frutos que estão maduros aí, já amadurecendo. Na verdade, não estão amadurecendo porque estão amadurecendo. Eles estão porque estão com incidência de cercóspora. Certo. A planta, com o dano da cercóspora, ela começa a soltar um gás e com isso ela começa a amadurecer. É igual o mamão. Um gás? É, chama-se de leno. Aí, igual o mamão que você risca e ele começa a amadurecer mais fácil. Então, como a cercóspora dá o dano no fruto, a casca começa a ficar madura, não o fruto. Inclusive, muitos produtores começam a confundir achando que o café está amadurecendo, que tem que fazer a roação, que o café vai perder o café. Na realidade, esse café é xoxo, ele não vai ter peso. E se adiantar essa enroação, o que pode acontecer? Piora mais ainda. Por quê? O que estimula muito o cercóspora, além de problemas nutricionais? Nós tivemos um veranico muito longo, uma seca muito alongada. Tivemos veranico agora em janeiro, 15 dias sem chuva. Então, tudo isso estimula muito o cercóspora. Então, fazendo os fungicidas, fazendo os tratamentos, melhora bastante. Infelizmente, esse fruto não vai dar peso, ele é xoxo, não precisa preocupar com esse fruto, porque já perdeu ele. E se o produtor que vier e arruar a lavoura por causa desse fruto, aí que dá mais cercóspora ainda e que não termina de granar mais o fruto ainda. Se o Marcelo não tivesse usado o adubo de liberação controlada, ele estaria atrasado com a adubação também. O fato de fazer uma única aplicação, que foi feita naquela ação de Natal, foi fundamental para ter uma lavoura em bom estado hoje. Podemos notar que, após dois meses de aplicação, o fertilizante ainda está liberando e ainda vai continuar por mais quatro meses aí. Ou seja, é uma mão na roda para o produtor que tem dificuldades nessa aplicação. Marcelo, a gente fez o controle de mato lá no dezembro, como assim de dezembro, final de novembro, e tivemos sossego até agora. Agora ele vem retomando de novo esse mato. Sim. E você já está controlando. Sim. O que você está fazendo até agora? Eu estou, no caso, com uma parte mais alta, igual você vê, mais alta igual esse aqui. Eu estou passando o gancho, deitando ele para o meio e logo em seguida eu venho com o grifosato. Certo. E por que você não vem com uma roçadeirinha na frente? Então, funciona também. Só que eu estou achando que tem muito cipó. Você pode ver, às vezes acha sempre uma corda de viola, alguma outra. Vindo com o gancho, já faz o serviço completo. Eu não preciso retornar depois, igual aqui, já joga, já corta ela, já elimina. Depois passa o grifosato, fica limpo. Tem algum mato que você está tendo mais dificuldade ou não? Não, não. Está sendo o tal da Maria Gorda aí. Ela que está prevalecendo aí. Você está botando aquela dose mais alta de grifosato? É, lá eu já estou aplicando a dose mais alta. Isso. É o que está mais predominando, é ela. Entendi, é porque selecionou muito. Ela com a dose baixa, ela sobrevive. É, ficou forte. E ela é agressiva, mata café também, se deixar. Qualquer mato mata café. É? Qualquer mato. Aliás, o que mata é lavoura adulta, a única coisa é mato. Por isso tem que tomar muito cuidado para poder não deixar ficar aquele mato junto na linha, escapar. Porque agora se chega a matar, imagina o tanto que judia. Com certeza. Então seja, tira muita produtividade. Ela vai serino mesmo. Por isso que a gente bate tanto na tecla, mata na linha do café, tem que ficar sempre limpo. O ano inteiro limpo. Nada justifica, porque realmente o mato é muito agressivo. Enfraquece a planta, dá doença, desfolha. Depois não dá café. Então, só de você controlar bem o mato, já é uma grande estratégia de aumento de produtividade. Tá, e você já está fazendo quantos por cento da área? Já fez quanto nesse marinho? Olha, 10%. Eu estou com 90% do mato ainda para ser controlado. Você acha que quanto tempo você controla isso? Eu precisava ter mais mão de obra. Aí, como se diz, eu ia até o final do mês e eu acabaria. Entendi. Então, por causa da parte financeira, você está bem devagarzinho até o final do mês para terminar. Isso, exatamente. Entendi. É ela que está me limitando. É a pura verdade. É o financeiro. A boa vontade e a força de vontade eu tenho. Os problemas financeiros ainda assombra o Marcelo. Ele não está conseguindo o financiamento para o custeio. E ainda, as necessidades básicas são afetadas. A gente estava contando com o custeio, que a gente começou a trabalhar com os papéis. Mas, no começo de dezembro, já foi dezembro, já foi janeiro, entramos em fevereiro. E devido às burocacias que estão ocorrendo, a gente está ficando até, perdendo até um pouco a esperança desse custeio. Porque está muito difícil. As coisas não estão indo. Ah, espera isso, espera aquilo. E a gente vai esperando, vai uma semana, vai outra. E as contas chegam, as dificuldades vão aumentando. Então, estamos dessa forma. A Heloísa está ficando mais responsável para correr atrás dessa parte de custeio. E eu estou mais no operacional aqui. Os bancos pedem muitos documentos, né? Tem que ir em cartório, então tudo com o horário certo. Então, tem que dividir para ficar, dar certo para as duas partes. Porque nada pode parar, né? Então, a gente está sempre assim, nessa luta. O que o banco pede é fácil para arrumar, né? Para tentar agilizar mais esse lado. O processo de crédito dado pelos bancos é muito burocrático, muito lento. Isso aqui no Brasil realmente é uma coisa que atrapalha muito, atrasa muito a cafeicultura, né? Então, por isso que a gente tem que trabalhar com outros planos, A, B, C, para tentar evitar isso daí. É difícil, né? Porque às vezes a gente não consegue nem uma, às vezes, né? Mas tem que tentar os dois, pelo menos. Tem que tentar sempre trabalhando, porque realmente é muito lento e isso atrapalha muito o cafeicultor. Eu te falo, a gente vai perdendo até a esperança, né? Por isso que tem que procurar outras alternativas. Alguém está buscando, né? E eu tenho fé em Deus que vai aparecer uma luz, sim, para nos ajudar dessa forma. Um custeio para a gente chegar na colheita. É, jeito tem, só não pode perder a fé, sabe, Marcelo? É, esperar, a hora vai chegando e aquele negócio, não cruzar os braços e esperar, ficar esperando acontecer. Mas é muito importante esse trabalho de equipe, né? Você tem aqui, você aqui está fazendo a lavoura produzir, agora a Heloísa correndo atrás da documentação do crédito, a parte financeira e as meninas da comercialização. As filhas do Marcelo, a Grazi e a Estéfano estudam em Juiz de Fora e as despesas delas são custeadas pelo café que elas vendem. Lá de fora a gente seleciona todos os cafés, aí depois a gente torra, moe alguns, né, e embala e comercializa para a cidade e para as outras cidades também. Nós temos as redes sociais e além disso também as pessoas, né, que vão falando umas com as outras e nós mandamos para todas as cidades. Quais redes sociais você coloca? Instagram? Facebook? Principalmente Instagram. Na Fazenda Cantagalo? Isso. O que mais vende é pelos aplicativos, agora a gente está fazendo entrega para o motoboy nos aplicativos, então a gente agora fica o dia todo, né, a gente agora está estudando em casa, então quando chega um pedido a gente já embala o café, separa e entrega. E a renda desse café, o que vocês fazem com esse dinheiro? É o que nos mantém hoje em dia em Juiz de Fora, porque a gente mora sozinha lá agora, então é o que mantém a gente, porque os nossos pais já estão passando dificuldades financeiras, então essa é a forma que a gente encontrou de não dar mais despesas para eles. É um jeito de ajudar muito, porque uma grande parte da necessidade que o teu pai e tua mãe passam hoje aqui no sítio é financeira, né, então isso é uma forma muito inteligente e eu torço para poder cada vez mais prosperar e vocês conseguirem mesmo estudar e fazer a faculdade de vocês em Juiz de Fora e poder ajudar teu pai e tua mãe também. As vendas, graças a Deus, estão cada vez maiores, principalmente agora com os aplicativos e é muito melhor até para as pessoas que compram, porque eles não têm atravessadores, né, então o valor, já que é direto do produtor, é muito melhor o valor, garante a qualidade do produto, que não tem nenhuma mistura, então é melhor para todo mundo. E quem compra experimento café, o que que acha? Ah, a gente tem a avaliação 5, né, que eu fiquei muito feliz e muitos elogios, todo mundo adora, graças a Deus. Quem quiser ver mais sobre os cafés, também pode entrar no Instagram. Cafés Cantagal. Marcelo, então como dever de casa, é foco no mato, tá, o foliar em dia, adubação em dia, desbrota, de certa forma. Em dia, né, tá assim, mais controlado, ainda tem broto para tirar, mas nada muito fora do que está no comum. E agora é mato. Certo. Foco é roçar esse mato, para aplicar herbicida, manter o mais rápido possível, controlar, mas se puder dedicar mais, se tiver dinheiro para poder contratar mais gente, para poder acelerar esse processo aí e acabar com esse mato o mais rápido possível. Atingir aonde está mais agressivo, né, depois os menos agressivos, depois. Aonde puder, vamos supor, render com herbicida, já sai a herbicida onde não precisa roçar. Ah, facilita muito, né, aí adianta, né? Tenta intercalar isso daí como várias estratégias, porque quando você vai falar assim, do jeito que eu estou trabalhando, eu vou gastar tantos dias, como é que eu faço para reduzir esses dias? Quais são as estratégias que eu posso ter para reduzir? Perfeito. Às vezes você chega em uma estratégia que precisa de dinheiro, você não tem, então limita, mas se você pensou na estratégia, você sabe como é que deve ser feito. Sei. Ah, então foca nisso aí para o próximo mês, para quem sabe que o mês de chegar aqui está tudo em dia. Se Deus quiser, vai ser. Já começar a preparar a foliar da próxima foliar. E com esses ensinamentos que você vem me passando, eu aprendi que o mato, ele é mau. Não pode mesmo, ele é competitivo com a lavoura. O meio da rua, tudo bem, mas a linha não pode descuidar. E vendo a explicação sua e aonde, a planta já respondeu melhor aonde não tinha mato na linha. Então é a pura verdade. Então que sirva para os outros produtores, amigos, aprender que o mato, ele é mau. Ele não é aliado. Ele é um inimigo. Nunca. É por isso que chama planta daninha. É. Que causa dano. Mas eu não dava tanto valor nisso. Eu achava que o mato era amigo. É, o mato ele é amigo no lugar certo, no meio da rua. Na linha, ele sempre vai ser inimigo. E na rua, ele pode ser manejado e aí sim ser amigo. Ainda depende do jeito que for canalizado. Então, assim, na linha, sempre limpo. Perfeito. Entendi bem o recado. O Parceiro Produtor fica por aqui. Espero que a experiência, que é real, que está sendo mostrada aqui, esteja servindo como referência para que você possa tomar suas decisões aí na sua lavoura. Um grande abraço e até no próximo, Parceiro Produtor. Compas Minerals Plant Nutrition. Agente nova e nutre, o agro cresce. Singenta e você. Conectados à qualidade do café. Conectados à qualidade do café.